Mais uma vez, o artista plástico Sérgio Lopes está em Foz do Iguaçu para mostrar a sua arte. O fato de eu estar no Paraná se deve à tua pessoa. E os amigos que tu me apresentaste, que eu creio que são para toda a vida. Porque as pessoas aqui têm esse carisma, esse cuidado com a arte e cuidado com o indivíduo. Você sabe que a Sacaro, eles trabalham com arte, design, todo o mobiliário dele, todos, todos os mobiliários deles são sempre inspirados em design. Eu sempre tive uma visão muito grande, até como investidora e como colecionadora. Uma facilidade muito grande de perceber os artistas que cresceriam no mercado brasileiro, principalmente. Belíssimo, porque são esses palhaços, né? Tem tanto, vamos falar, com fundo branco, fundo escuro e tem os coloridos, né? Belíssimos. Mas isso também traz uma ideia para o público, para as pessoas. Como ficaria um quadro na minha casa? Como isso se ambientaria? E aí